Com a maiêutica renascer, com a maiêutica eu vou crescer, Com a maiêutica me despertar, com a maiêutica me libertar, Com a maiêutica renascer, com a maiêutica eu vou crescer, Com a maiêutica me despertar, com a maiêutica me libertar. Este é meu parto intelectual, da barriga da mãe, eu nasci animal, Se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna para o transcendental. Este é meu parto intelectual, da barriga da mãe, eu nasci animal, Se eu viver num mundo de forma ideal, eu saio da caverna para o transcendental. Então, me ensine a te educar, e eu te ensino a aprender com você. Se a ignorância é um parto, a sabedoria trará um novo ser. Com a maiêutica renascer, com a maiêutica renascer, com a maiêutica renascer, Com a maiêutica eu vou crescer Com a maiêutica me despertar Com a maiêutica me libertar Este é meu parto intelectual Da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna para o transcendental Este é meu parto intelectual Da barriga da mãe eu nasci animal Se eu viver num mundo de forma ideal Eu saio da caverna para o transcendental Então me ensine a te educar E eu te ensino a aprender com você Se a ignorância é um parto A sabedoria trará um novo ser Com a maiêutica renascer Com a maiêutica eu vou crescer Com a maiêutica me despertar Com a maiêutica me libertar A maiêutica me despertar Com a maiêutica me despertar